Oi pessoal, meu filho lá, juntando um gadão pra mim, dando uma força. Olha aí pessoal, olha onde é que o gadão tá lá, desculpa o áudio aí, olha só, outro caiu um touro aqui, olha como é que a gente tá aqui ó, a cabezinha tem sopada aí, a cordinha, aí é tão aí ó, a lenda do gado, falei pra vocês nós não andem de cavalo, não pode desistir né pessoal, deixa eu ver agora com um prozão aí, olha como é que tá lá embaixo, eu vou dar pra vocês lá, olha a caminha, olha o Tandia agora, olha o menino lá, tá vendo, lá embaixo, olha a distância que ele tá, olha lá ó, olha o Tandia subindo o pé dele, ele pegou o cavalo e depois desistiu, o cavalo pode ficar muito tempo sem andar, daí ele não obedece muito, olha aí, agora a gente vai levar o gadão lá pro curral, o Tandia tava lá vigésima vez, é isso aí, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo ver aí, fulho a gude e 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 fulho a gude, beleza galera, olha esse caderno aí, talvez eu vou vender dois ou três e o resto eu vou levar lá pra natividade da serra, beleza? Valeu galera, obrigado! Olha o caminho que a gente passa, olha o torozão que caiu, vai tomar a letra do gado aqui ó, lá onde tá limpando, quer dizer, tá limpando entre aspas, tá vindo outro aí ó, tá vendo lá? A chuva foi pra lá, pra onde o gado tá indo, torozão, e aqui já tá limpando já o céu parece? Enfim pessoal, agora é levar pro rolar e vou filmar pra vocês, beleza? Olha quem pegou o gado, o cavalo do novo. Esse cavalinho é bom, hein? Esse cavalinho é terrível, cara. Cosquinha desse cavalinho, bicho. Legal, isso mesmo, grava tudo. Olha só no passo. Olha o Rianzão lá, ligando pra nada, né Rian? Olha o cara, tá tudo preso aqui agora, ó. Olha o cara, tá tudo preso aqui agora. Agora é só selecionar, tirar as vácuas inteiras daqui. Aí. Olha. Lorde. Ai, ai, ai. Só tirar o guardão daqui. E. Vou andar, seguir viagem. Valeu galera, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo aí. Túlio Augusto T.A. Diretamente da cidade da Baterra. Ah! 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 Ah!